Primeiro passo de como apagar o número do celular no Facebook é você acessar o aplicativo do Facebook Estou deixando para você um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo Aqui na tela principal do aplicativo do Facebook você vai tocar do lado direito superior no menu 3 tracinhos logo em seguida você vai ser direcionado para essa tela aqui e vai tocar na opção veja seu perfil, lado superior tocou nessa opção, você será direcionado aqui para essa tela e você tem a opção, olha só, editar perfil você vai tocar na opção de editar perfil e você será direcionado para essa próxima tela aqui nessa próxima tela você vai arrastar de baixo para cima vai chegar até o final da tela, editar informação da sessão pronto, você vai tocar aqui e você será direcionado para essa próxima tela aqui tocou em editar informações da sessão, você vai ser direcionado para essa tela aqui aí você vai aqui em informações de contato, vai tocar em editar e você será direcionado para essa próxima tela aqui onde novamente você vai ter a confirmação do número de telefone e talvez você não queira excluir aqui esse telefone você só queira ocultar para alguém, para algum grupo então se você quiser só ocultar, você pode tocar aqui no cadeadinho que você vai receber acesso a esse menuzinho aqui e como você pode ver, olha só, tem público, amigos, somente eu você pode selecionar uma dessas opções ou amigos ou somente eu ou de repente, se você realmente quiser excluir o número do telefone o que você vai fazer? você vai tocar aqui fora para sair essa tela aqui ou simplesmente marcar na opção que já estava, que está vendo um símbolo aqui do ok marca a opção que já estava, você vai voltar para essa tela aqui e aí você toca em gerenciar informações de contato tocou nessa opção, você vai ser direcionado para a tela de perfil e logo em seguida vai encaminhar você, você espera um pouquinho vai encaminhar você para essa próxima tela você vai tocar aqui bem em frente o número de telefone e aí você vai ser direcionado para essa próxima tela aqui onde você vai ter a possibilidade olha só, a todo momento ele mostra o número do telefone que você está removendo e você vai tocar aqui na parte inferior excluir número, botão vermelho e vai ser direcionado para esse report aqui excluir número você não poderá mais usar esse número para fazer login redefinir a senha ou receber notificações talvez você não consiga excluir esse número de contas nas quais ele for a única forma de contato você viu que no meu caso tinha um e-mail aquele e-mail que a gente sempre usa para gravar os vídeos então você tendo o e-mail, você tendo o telefone dá para remover, mas eu não aconselho a remover porque em último caso você consegue usar esse telefone para recuperar a senha o melhor caminho talvez seja você modificar ali para somente ou seus contatos ou somente você ver que aquele telefone está cadastrado então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo